Você ouve a Rádio França Internacional. Estes são os destaques desta sexta-feira, 22 de outubro. O ministro da Saúde francês Olivier Véran disse nesta sexta-feira que um pequeno aumento de casos de covid-19 foi observado na Europa e na França nas últimas semanas. Por isso, de acordo com o ministro, ainda não é hora de dispensar as medidas de proteção, como máscaras e passaporte sanitário. Em entrevista a uma TV francesa, Véran previu que um forte aumento das contaminações é o cenário mais provável, mas sem tantas hospitalizações como no passado, porque a população foi massivamente vacinada. Já no Reino Unido, que registrou nesta quinta-feira mais de 50 mil novos casos pela primeira vez desde julho, o governo poderia voltar a aplicar restrições como o uso de máscaras em lugares fechados. O ator americano Alec Baldwin disparou a arma que matou uma pessoa e deixou outra ferida no set do filme Rust, em Novo México, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé nesta sexta-feira. O longa é um faroeste ambientado no século XIX, estrelado e coproduzido por Baldwin. A diretora de fotografia, Alina Hutchins, e o diretor do filme, Joel Souza, foram atingidos por uma bala vinda de uma arma usada no filme. Hutchins não resistiu aos ferimentos. Baldwin, que se apresentou voluntariamente à polícia, disse que não sabia que a arma estava carregada. A endividada gigante do setor imobiliário chinês Evergrande evitou um calote cumprindo o pagamento dos juros de um bônus offshore de US$ 83,5 milhões na véspera do vencimento do prazo. Os temores de um colapso do grupo e da repercussão do mesmo na economia chinesa preocupam os mercados e levaram à queda das ações do conglomerado. A maior empresa imobiliária da China tem uma dívida de mais de US$ 300 bilhões e reconheceu esta semana que não há garantias de que conseguirá honrar suas obrigações financeiras. E Pequim pediu prudência a Joe Biden nesta sexta-feira após o presidente americano afirmar que os Estados Unidos estariam prontos a defender militarmente Taiwan em caso de invasão da ilha do exército chinês. A declaração foi feita em uma entrevista à rede de TV CNN. A declaração de Biden contradiz a política mantida pelos Estados Unidos em que Washington ajuda Taiwan a construir e reforçar suas defesas, mas sem prometer de maneira explícita apoio em caso de ataque.